Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que pera meus olhos fosse mais fermosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, pera ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocara a cor. Leda mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo e, pois nela vivo, é força que viva. Tchau. Tchau. Tchau.